E aí galera, beleza? Aqui é o Vitão, trazendo mais um vídeo pro canal E galera, tô aqui com uma pessoa especial pela primeira vez aqui no meu canal Vitória, minha namorada Primeira vez dela aqui E aí pra isso a gente trouxe uma tag pra vocês Um vídeo pelo título meio polêmico Mas não é isso que vocês estão pensando Safadinha, achei que eu ia falar merda, né? Não! Vamos lá falar a tag primeira vez do casal Só que não Tá, e pra primeira pergunta Precisa explicar não, né? Não! Eu vou fazer uma pergunta e os dois respondem É, simultaneamente Bom, e a primeira pergunta é a primeira vez que ouviu falar sobre ela ou ele? Vai, fala aí Nunca ouvi falar dela Eu também não Nunca tinha ouvido ela Véi, não Não, não Não, ele Não discutei É, vamos continuar É Primeira vez que se viram Foi Na Happy Role Que é uma festa de cores Vocês devem saber Porque acontece no Brasil inteiro E fora também Exatamente Primeira vez que conversaram No WhatsApp No WhatsApp Sim, conversou Foi no WhatsApp Mas pessoal Ah, você acabou de dar uma Enfim Pessoalmente foi na Happy Role E Sem ser pessoalmente Antes disso Foi no WhatsApp Como se Nossa, eles me apaixonaram Eu também Como se aproximaram Pelo WhatsApp Conversando Tipo isso Conversando Aí foi Aí a gente foi se encontrando Aí foi se aproximando mais Né Foi isso A primeira vez que ele ou ela Demonstrou interesse em você No WhatsApp Foi no WhatsApp E eu demorei uns 7 anos Ela foi pessoalmente E eu só senti pessoalmente E eu fui Nossa Foi no WhatsApp Antes de ver ela Eu já tava Tipo muito antes de me Eu ficava Gente, esse menino Nem me conhece Estou apaixonada Esse menino nunca me viu Na vida Ele gosta de mim Como assim Aí eu conheci ele Ai que menino legal Gente Nossa Aí eu me apaixonei A primeira vez que saíram juntos Foi pro cinema Depois da Rap Role É Na Rap Role não foi bem juntos É Mas Aí saíram juntos no cinema No cinema Tanto que eu conheci a mãe dela lá Foi Foi Num cagaço Foi constrangedor Nossa Ela tranquei Primeiro beijo Rap Role Tudo é na Rap Role Tudo lá Como foi o pedido de namoro Ah, me tem Me tem Chegou lá Aquele porrozão do sol A gente Pra quem não conhece Brasília tem uma torre Torre Eiffel Gente, tá Tem quantos metros aqui? Sei lá Sei lá É alto pra caramba Aí a gente subiu lá Na torre de TV E aí tava O soldado abaixando Aí tava batendo no rosto dela Tava refletindo Assim Meu Deus Eu sou maravilhosa É hoje Daqui eu não saio Sem essa resposta Aí peguei Aí eu aceitei Claro, mas não Vamos achar Não achar Não achar Não achar Não achar Mas tudo bem Quanto tempo estão juntos? Um ano e seis meses Vai fazer sete meses Nesse mês Verdade Tô enrolada Oxi Qual tinha uma história Engraçada Ou romântica De vocês dois? História Nossa Minha vida é engraçada Com ela Acho que a gente riu A gente ri mais Do que beijo Todo dia Não tem história assim Que Sei lá História engraçada Romântica Tem um pedido Agora Engraçada Meu Deus É só show de piada Tem uma história engraçada? Sei lá Vai A gente Faz tanta coisa engraçada Que eu nem lembro Eu acho que A gente zoando Com as palavras É Tipo isso Não tem muita coisa assim Uma história com Meu Deus Tipo que a gente Acho que quem vê fora Nossa Que idiota Mas se a gente A gente acha muito engraçado Então Acho que essa seria Uma história engraçada Acho que lá Todo casal Todo casal Mas A gente Nossa Enfim Mas é isso galera Eram essas perguntas Essas já um pouco Pra vocês conhecerem ela Pode ter certeza Que ela vai aparecer Mais vezes aqui no canal Se você quer conhecer O canal dela Vai estar aqui na descrição E na cara dela A sua Miki Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Compartilha com seus amigos Se inscreva no meu canal Um forte abraço Valeu Falou É nóis Fui Tchau